Toma cuidado, muito cuidado, o homem que nunca te valorizou, o homem que não te valoriza, ficará obcecado por você. Não, não tô falando aqui de algo que eu vou fazer uma simpatia, que nós vamos fazer aqui acontecer um milagre. Não, nós vamos usar agora um passo a passo. São sete passos que fazem com que você use o estoicismo, depois pesquise aí o estoicismo, pra você ser forte, pra o homem correr atrás de você, pra o homem querer você, pra ele ver o tamanho poder que você tem. Só que você mesma não sabe disso, tá bom? Então, primeiro passo, já anota aí, pra que um homem que não te dá moral, pra um homem que não te valoriza, começar a olhar pra você e dizer, cara, eu não posso perder essa mulher, você precisa conhecer o teu valor. Nesse momento, você começa a usar a escassez. A escassez é uma regra básica, que tudo na vida passa pela escassez. Se você não souber usar a escassez dentro da tua relação, meu amor, você nunca será feliz no amor, você nunca será uma mulher completa no amor, você nunca será valorizada, você será apenas mais uma qualquer. Vou te explicar aqui, ó, você vai no submercado, olha a escassez como é que funciona. Você vai no submercado, você passa lá na prateleira 45, tá lá, ó, uma banana velha jogada lá, que você fala assim, cara, é, até preciso de banana, mas amanhã eu volto aqui, ela tá aí. Volta lá, banana no outro dia, tá lá, tá lá. Ou seja, meu, quem é que vai valorizar alguma coisa? Tá lá, tá sempre lá. Outro exemplo, ah, tem aquele sapatinho que tu quer muito. Ah, ó, vai ter saldos, vai ter aqui promoção, vai ter liquidação, você já se prepara. Só que quando você vai comprar, todo mundo já largou na frente e comprou. Isso é escassez, minha filha. Isso é escassez. Você tem que olhar pra tua vida no relacionamento da mesma forma. Eu não estou disponível a hora que o cara quer. Eu não estou disponível pra ele. Eu não estou disponível pra ninguém porque eu tenho alto valor, porque eu confio em mim, porque eu sou, porque eu não sou uma banana velha jogada no submercado. Vamos brincar um pouquinho? Pra quem não entendeu nada do vídeo até agora, quando olhar aqui nos comentários não vai entender nada. Escreve, eu não sou uma banana velha. Eu não sou uma banana velha. Escreve aqui embaixo. Que é pra jogar pro universo, é bem claro. Eu sou escassez. Eu sou algo de primeira. Eu sou uma mulher qualificada. Eu atraio coisas boas. Eu conheço e sei do meu valor. Quando você conhece e sabe do teu valor, as coisas começam a acontecer na tua vida, fia. Presta bem atenção. Eu sei que você já tem mais de 30 anos, 35, 40, 45. Você é uma mulher já experiente na vida. Então, quando você descobre o teu valor forte, decidido, porque você às vezes é muito boa empresária, é uma baita de uma mãe, é um ser humano, nossa, maravilhoso. Porém, na hora do relacionamento, eu sou uma banana velha jogada no supermercado. Todo mundo passa, ninguém leva. Mas por quê? Escassez. Eu tenho que fazer com que as pessoas me vejam como algo valioso. Não é fácil ficar com essa mulher. Não é fácil conquistar essa mulher. Essa mulher não está desesperada em qualquer liquidação. Ela é algo raro, único, top, caríssimo. Entendeu? Compreendeu? Hã? Então, por favor, faça isso a partir de agora na sua vida. Já agarra comigo aqui o segundo passo. O segundo passo é você aprender a controlar as tuas emoções. Se você quer que um homem que não te valoriza comece a valorizar você, a ficar obcecado, a querer você loucamente, você precisa controlar a tua ansiedade, meu amor. Você precisa entender que nada tem que ser urgente. Os grandes filósofos nas cadeiras de ensino de qualquer psicanalista, qualquer psicólogo ou quem segue a filosofia, já dizem há muito tempo isso. O estoicismo diz isso há muito tempo. Nada se faz com urgência. Nada é garantido, nada é seguro, nada acontece de positivo quando a gente tem urgência demais. Ou trazendo para o velho brasileiro o apressado come cru. Então, meu amor, você precisa entender que não adianta você ficar desesperada. Calma-te, segura as tuas emoções, dá uma respirada aqui, calma aí, aperta agora com o seu dedinho no botãozinho assim, seguir o Jope, começa a me seguir aqui, tá bom? Porque eu preciso muito de você, preciso mesmo de você, porque a gente todo dia precisa chegar a mais corações. E essa plataforma só joga a gente para frente quando percebe que está tendo engajamento. Então, obrigado, tá? Você entendeu que a tua ansiedade, que a tua urgência, que a tua coisa da loucura de para onde, para onde, para onde, está te levando para trás, para trás, para trás? Deixa a coisa andar, fia. Segura a ansiedade. Outro ponto importante para que você seja valorizada, tem que ser autossuficiente. Você precisa deixar bem claro na tua mente, vai escrevendo os passo a passo aí, para deixar depois grudar na geladeira, para você acordar de manhã e começar a fazer o passo a passo. Terceiro passo do Jovem era aqui, ó, eu preciso ser autossuficiente. Resumo do que é autossuficiência. Eu sou feliz comigo mesma. Eu não preciso do Jovem para ser feliz. Eu não preciso do papai e da mamãe, que são os amores da minha vida. Mas eu tenho que ser feliz sozinha. Eu sou adulto, eu sou uma mulher formada, eu já sou até mãe, vó. Por que que eu, agora, em sã consciência, preciso de um calça caída para ser feliz? Para você que chegou até aqui, escreve para mim agora. Eu sou feliz sozinha. Eu sou feliz sozinha. Mantra, joga para o universo. Eu sou feliz sozinha. Porque você não precisa de homem. Você é autossuficiente. Você vai cuidar do teu corpo. Vai cuidar da tua vida, da tua alma, do teu espiritual, das suas emoções. Ninguém precisa ir ao médico, marcar médico, ir ao médico por você. Ninguém precisa disso. A gente precisa de um colo, um carinho. Mas ali, o fofinho, o cuticute. Mas não para resolver a minha vida. Eu não preciso de homem para ser feliz. Gente, que isso? Nessa altura do campeonato, nós estamos, gente, vivendo um outro momento na vida. Daqui a pouco você vai querer que um robozinho, com uma nanotecnologia, resolva os seus problemas. Uma inteligência artificial entre em você para... Sim, agora eu estou adotando uma AI, uma IA, para resolver os meus problemas. Ela vai fazer a minha vida feliz. Não, fia. Não preciso de ninguém para ser feliz. Eu sou feliz sozinha. E aqui, uma das coisas mais fundamentais, que nesses 10 anos que eu trabalho com vocês, eu sempre repito e quero colocar na tua cabecinha, já que, graças a Deus, você está me seguindo e está me ouvindo agora. Olha aqui. Pratique, cultive a resiliência. Raios, o que é praticar a resiliência? Caia, levante, seja mais forte, seja mais digna. Quando um homem olha para uma mulher, que cara, que guerreira, que fortaleza. Quem conhece a minha história sabe que eu já falei da minha mãe. Minha mãe perdeu meu pai, em vez de ficar em casa chorando, desesperado, e agora o que eu faço? Pegou a roupa, botou na sacola, eu vou sair e vender. Na casa onde ela tomava os cafés da tarde com as amigas, a coisa mudou. Ela agora ia lá para vender as roupinhas, camisetinhas, blusinha. Ela começou de novo. E o que todo mundo falou? Que mulher guerreira. O que esse filho cresceu? Orgulhoso. Que mulher guerreira. Ela caiu e ela se levantou. E ela criou dois filhos bem gordinhos, sem problema nenhum. Bem educados. Então você tem que entender uma coisa. Homem se apaixona, a sociedade se apaixona por mulheres. O cara olha assim, cara, que mulher guerreira. Ela sabe se reinventar. Ela sabe. Ou vai ficar em casa chorando embaixo da cama. É, o mundo não pensa, eu só atraio coisa ruim, nada dá certo na minha vida. Que porqueira. Não, fia. Isso não vai resolver sua vida. Não fique em casa se lamentando. Todo guerreiro, toda pessoa resiliente, toda pessoa que é forte, Ela vê ali no drama, na hora difícil, na complexidade do destino, uma oportunidade. O fraco chora. O forte vê oportunidade. Resiliência caia e levante mais forte. Lembra que eu falei pra vocês? O leão caça dez vezes. Sete vezes ele não consegue atingir a caça. E aí o que o leão faz? Ele não vai pra casa chorar. O leão vai e consegue. Por quê? Porque ele é leão. Porque é o rei da selva. Porque ele não desistiu. Não é porque ele falhou sete. Ah, falhou sete vezes, hein, mano. Tu não tá mais bom, né? Tu já não é mais o mesmo. Não é isso. Ele é o leão respeitado. Porque ele é resiliente. Ele vai atrás. Ele resolve. E você, meu amor, pratique a gratidão. Seja positiva. Olha quando começar o dia. Cara, obrigado, meu Deus, por mais um dia top. Tô viva. Tô caminhando. Tô respirando. Eu podia estar bem ferradinho. Mas tô aqui. É isso que faz com que a coisa ande. Isso que faz com que ela... Cara, que mulher diferente. Não fica só na... Ah, Jô. Como é que nós fazemos uma porção do amor pra ele corretar? Não, filho. Isso não dá. Só isso. Tu tem que saber como é que funciona a tua atitude de mulher. Não adianta a gente pedir só pro universo se a gente não faz a nossa parte. Agradeça tudo que você tá vivendo. E quer ver uma coisa que faz você ser um tesão de mulher? É uma mulher que sabe se virar sob pressão. A vida é pressão. Então, quando vierem as dificuldades, a pressão, você tem que saber que você nasceu águia. A águia vive sob pressão. Se defenda. Lute. Vá atrás. Estude comigo. Toda hora estão os meus links aqui pra te tornar uma águia. Venha. Tem lugar pra você. Eu dou um jeito. Mas pensa comigo. Se você ficar fugindo da verdade. Se você ficar sempre se achando pequenininha. Tu acha que o homem vai te valorizar? Porque você vai ser apenas mais um lanchinho da madrugada. Mais uma mulher pra ser amante. Mais uma mulher pra ser trocada. Mais uma bobinha pra limpar a casa. Lavar roupa. Cuidar até dos fios dele. Porque você aceita tudo. Não. Não. Uma águia do Jober jamais é fraca. Jamais é pequena. Anotou? Anotou? Então vem comigo. No caminho eu te explico. Meu nome é Jober Albuquerque. Eu sou o homem que entende as mulheres. Amor e paz.